Imagina o anúncio do mel com o Ronaldo e o Neymar. Podia ser assim num ambiente oriental, com uma miúda, tipo que ele vê-lo, olha para o lado e que vai haver um combate. Tipo battle. Tipo um jogo de ping-pong. Imagina, ataque, resposta, ataque, resposta, ataque. Parece que o Buzli. Começam a jogar com pauzinhos chineses. E aí o Neymar puxa o braço atrás e tu pensas, ele vai ganhar isto. Mas o Ronaldo sabe muito e dá a volta. Ronaldo é Ronaldo, né? Imagine tudo o que vai ver. Adira a fibra Ultra HD desde 29,99€ com oferta até 6 meses de Netflix. Nel, humaniza-te.